Música Há uma quebra na história familiar, onde as idades se acumulam e se sobrepõem, e a ordem natural não tem sentido. É quando o filho se torna pai de seu pai. Eu sou sua mãe, eu sou sua filha, não sou não? E o seu nome? Ana Isabel Ferraz Caldas Ano. Então, você é a minha filha, você quer ser minha filha? Então, tá bom, eu vou ser minha filha e eu vou ser sua mãe. Pode ser? Não. Você quer assim? Não, não, não. Graças a Deus. É quando o pai envelhece e começa a trotear, como se estivesse dentro de uma névoa, lento, devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força a nossa mão, já não tem como se levantar sozinho. É quando aquele pai, outrora firme e intransponível, enfraquece de vez, e demora o dobro da respiração, para sair do seu lugar. É quando aquele pai que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, geme, procura onde é a porta e onde é a janela. Tudo é corredor, tudo é longe. É quando aquele pai, antes disposto e trabalhador, fracassa ao tirar sua própria roupa e não lembrará de seus remédios. E nós, como filhos, não faremos outra coisa se não trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida. Aquela vida que nos gerou, depende da nossa vida, para morrer em paz. Todo filho é pai da morte de seu pai, ou quem sabe a velhice do pai e da mãe, seja curiosamente nossa última gravidez, nosso último ensinamento. Fase para devolver os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas, de retribuir o amor com a amizade da escolta. E assim como mudamos a casa para atender nossos bebês, tapando tomadas e colocando cercadinhos, vamos alterar a rotina dos móveis, para criar os nossos pais. Uma das primeiras transformações acontece no banheiro. Seremos pais de nossos pais na hora de pôr uma barra no box do chuveiro. A barra é emblemática, a barra é simbólica. A barra é inaugurar um cotovelo das águas. Porque o chuveiro, simples e refrescante, agora é um temporal para os pés idosos de nossos protetores. Não podemos abandoná-los em nenhum momento. Inventaremos nossos braços nas paredes. A casa de quem cuida dos pais tem braço dos filhos pelas paredes. Nossos braços estarão espalhados sob a forma de corrimões. Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos. Pois envelhecer é subir escadas, mesmo sem degraus. Seremos estranhos em nossa residência. Observaremos cada detalhe com pavor e desconhecimento, com dúvida e preocupação. Seremos arquitetos, decoradores, engenheiros frustrados. Como não previmos que os pais adoecem e precisariam da gente? Nos arrependeremos dos sofás, das estátuas e do acesso caracol. Nos arrependeremos de cada obstáculo e tapete. E feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte. E triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede dele um pouco cada dia. Meu amigo José acompanhou o pai até seus derradeiros minutos. No hospital, a enfermeira fazia a manobra da cama para a maca, buscando repor os lençóis, quando José gritou da cadeira, Deixa que eu ajudo. Reuniu suas forças e pegou pela primeira vez seu pai no colo. Colocou o rosto de seu pai contra seu peito. Ajeitou em seus ombros o pai consumido pelo tempo. Pequeno, enrugado, frágil, tremendo. Ficou segurando um bom tempo. Um tempo equivalente à sua infância. Um tempo equivalente à sua adolescência. Um bom tempo. Um tempo interminável. Embalou o pai de um lado para o outro. Aninhou o pai. Acalmou o pai. E apenas dizia, sussurrando. Estou aqui. Estou aqui, pai. O que um pai quer apenas ouvir no fim de sua vida, é que seu filho esteja ali. Em breve, tudo será lembrança. Tudo será saudades. E eles, mais um pouco, não estarão mais conosco. Aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé. E é pior do que os que não creem. Tchau, tchau. Obrigado.